Hoje no Brasil tá ruim, tá ruim o clima, porque eu tô vendo assim, eu tô com um pé num lado e um outro pé no outro, porque é aquele Brasil real e o Brasil oficial do Machado de Assis, né? O Brasil oficial, que é a galera que tem grana, o pessoal que veste, o Brasil da elite, vamos falar assim, tá na bolsa, faz preço, é importante isso, pessoal. E essa turma tá meio machucada, né? O assunto tá ruim pra esse pessoal, pô, tá um desastre. Eu converso com um amigo meu aqui da Faria Lima, só falta me internar numa clínica pra reabilitar. Existe uma depressão, uma noção de que o Brasil tá indo pro saco, emburacar e o cara se cega. O Caged no Brasil faz nove meses seguidos que a gente cria 200, 300 mil empregos por mês. A dívida pública do Brasil versus o PIB só cai, o resultado das empresas só sobe, mas não importa a realidade, importa o roteiro, a narrativa, o que ele vê na televisão. Esse é o Brasil oficial, machucando o preço. Quando eu vou pro Brasil real, eu vou ver o resultado das empresas, nunca teve. Você pega o earnings do Ibovespa ou o earnings per share do IBX, qualquer índice brasileiro tá no all time high, tá lá no topo, mesmo considerando a inflação. Eu tava conversando com os amigos meus agora de Goiânia, os caras tão abrindo concessionária de Porsche lá, nunca teve isso lá. Não consegue contratar gente, tá quente pra caramba, você vai pro Mato Grosso, vai pro Brasil real, vamos fazer aqui esse Brasil só fugindo da costa. Mas aí é mais ligado ao agro, né, ou não, Breda? É, com certeza, 30% do PIB, medido diretamente. Mas mesmo aqui, a gente tá tendo dificuldade de contratar, o mercado de trabalho está aquecido sim. Agora, o seguinte, a Rumo é agro, ela coloca a linha de trem pra escoar a soja. Agora, a Randon, que faz vagão de trem pra Rumo, também tem agro. A CSN e os em Minas, que faz chapa de aço pra fazer vagão pra Randon pra vender pra Rumo, também é agro. Então, se o agro tá puxando pra caramba. Mas, Breda, eu sei, eu adoro vocês, eu te admiro, corintiano, tamo junto, vai, Corinthians. Agora, eu... Não, e o João também veio aqui e falou, eu tô só pra... É uma provocação, me permita uma provocação. Vou falar, Madala. Não, não, é... Você tá falando isso, eu acredito, eu não sonho em você como pessoa, mas você como profissional, como acredito no João que veio aqui. E vocês estão me dizendo que... Cara, Dan, calma, brother. Tá tudo muito bom, os resultados são bons, o governo tá se comunicando muito mal e é só uma questão de tempo. tempo, relaxa. É isso? É isso. É isso. E, ó, você pode... E tem dois métodos pra você ver se as empresas estão baratas ou não. Quem, né, engenheiro, metido a fazedor de conta, gosta sempre do método direto. Porque tudo bem, é justo. Olha a empresa, vê o patrimônio, vê a geração de caixa, projeção, visita, conversa, tal, 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 e você... Pô, beleza, tá barato. Tô comprando uma nota de 100 reais por 30 reais. Show. Existe um método indireto, que eu suspeito... Tô, vou jogar o Luiz aqui no caldeirão. Suspeito que o pessoal mais experiente usa bastante esse método. Indireto. Que é o seguinte, se o pessoal acha que tá ruim, tá bom. Se o pessoal acha que tá bom, tá ruim. Por quê? Porque, na média, as pessoas perdem. As pessoas, não é assim, você sacode uma árvore no Brasil e cai 3, 4 milionários de bolsa. Pelo contrário. A maioria perde. A maioria se enrosca. Então, presta atenção na maioria. Se a maioria acha que tá bom, é porque tá ruim. Cai fora, vende pra eles. Se a maioria acha que tá ruim, compra. Porque tá bom. Porque eles não entendem. E aí o Luiz Alves fala o seguinte, e é verdade. A gente nunca perde um negócio aqui na Alaska. Sempre quando alguém quer vender um lote grande ou comprar um lote grande, liga pra Alaska. Tem grande chance de fechar. A gente nem sabe por que a gente tá fechando, mas depois a gente ganha. Porque, na média, os caras fazem errado. Vendem barato, querem sair do Brasil porque o Brasil vai virar Venezuela. Aí já viu, nunca vira, né? Ou quer comprar tudo aqui no Brasil porque o Brasil vai ser a próxima Suíça. Mentira, também não vai ser. Então, esse método indireto é muito bom. Olha pros seus amigos e vê. Se o pessoal tá pessimista, compra bolsa. Se o pessoal tá otimista, vende pra eles. Ah, tá fácil, então. Ô, Breda. Lembre-se que nós estamos na pior relação do mundo, desde que tem finança e que tem medição de preço dos países, preço de ações de países do norte contra preço de ações de países emergentes. É a maior diferença da história. E tem que lembrar que, quando vai bem a economia do norte, nós vamos muito bem porque vendemos commodities para eles. E o preço de commodity é dos mais baixos da história também. Então, tem tudo pra acontecer. Vai acontecer? Não sei. Mas que tá, a chance é muito grande e é. É isso. O Luiz fala que não sabe porque ele é modesto. Como a bolsa é uma troca, você tem uma carteira, você descobre que uma ação tá mais barata do que a outra que você tem. Você troca. Pronto. Então, você vai pulindo a sua carteira pra um dia. Quando tiver uma alta, você tá com a carteira redondinha pra ser premiado e vender tudo quando todo mundo tá querendo comprar. Deixa eu só falar um negocinho. Isso dá pra um outro tema depois, mas só pra jogar uma pimenta. Você falou que você bate o olho no cara lá no teatro, você sabe. Esse cara é bom ou não é. Depois você vai saber o porquê. Nas coisas, vou falar assim, alto nível, vamos falar assim. Alto nível é tudo, sei lá, assunto sofisticado, não sei. Depois de muito tempo, você inverte a ordem natural que a gente aprende na escola, né? Porque a gente aprende na escola assim. Primeiro você prova, você pega as evidências, aquele método científico tradicional, e depois você conclui, e depois que você concluiu, você acredita. Então você parte do ceticismo, né? A princípio... Só que você... Você precisa ser provável. É, então... A lógica da Revolução Francesa, vamos falar assim. Só que as coisas mais bacanas da vida é o contrário. Você já sabe. Você sabe se presta, se não presta, se é bom, se não é. O tempo te mostra o porquê. Então você bate o olho numa pessoa, você fala, esse cara não presta. Mas por quê? Porque não presta. Com o tempo, ele vai me provar o porquê ele não presta. Mas que eu sei que não presta, não presta. Então, assim, depois de muito tempo, seja para escolher sócio, ou no caso do Luiz Alves, bater o olho na bolsa, já sabe se vai subir ou não vai subir, se está barato ou não está. Depois o Luiz explica. Então, sei lá, em 2030, o Luiz Alves fala, está vendo? Subiu, porque a comodidade subiu para caramba, o Brasil não sei o que lá, a pauta liberal pegou força, o mundo... Ninguém investiu mais em comodidade, só o Brasil tinha para vender. Sei lá qual vai ser a explicação. Não importa. Tanto faz. Vai aparecer a explicação. Mas o que importa é o que você já sabe. É isso que é muito interessante. Mas isso aí, Tomás de Aquino e Santo Agostinho falaram muito. Eu só compreendo porque eu creio. Se eu não cresse, eu não ia compreender.